Tamo junto pessoal, ligado no agronócio, esse é mais um vídeo aqui do nosso canal. Estamos na horta do Rogério, hoje está fazendo 51 dias que eu ajudei ele e a esposa dele a plantar esses alfaces aqui. Tem um vídeo nosso aí, são 7200 pés de alface que a gente plantou aqui nesses 39 canteiros que ele tem na horta dele. E como vocês podem ver, com 51 dias, vendeu praticamente tudo. Talvez tenha aqui o que? Mais uns 100, 200 pés para colher. O resto é sobra, uns que não cresceu muito, que vai ficar para duplo para a terra e para passar a tobata em cima. Vamos fazer umas contas agora, com esses 51 dias, quanto que ele faturou. O Rogério vende a caixa de alface dele aqui, em média são 60 pés, mas sempre coloca 62 ou 64 por conta da perca. Então vamos arredondar aí para 60 pés a caixa que ele vende a 80 reais aqui. Fazendo uma conta meio básica né, 7200 pés, uma caixa com 60 pés, vai dar aí, em média, 1 real e 30, cada pé de alface, 1 real e 30 e pouquinho né. 60 pés a 80 reais, 1 real e 30 e pouco vai. Não sei a conta exata, mas sei que passa um pouquinho de 1 real e 30, mas vamos arredondar para 1 real e 30. Coloca aí, 7200 pés de alface que ele plantou aqui, você coloca aí a 1 real e 30, vai dar sei lá, 9 mil, 9 mil e 500 reais. Alguma coisa, 9 mil e 500 e pouquinhos reais vai. É um lucro bom para 51 dias, coloca aí, sei lá, 30 de porra, Rogério faturou nesse alface hein. Fazendo as contas aqui meio na cabeça, faturou. E o alface lembrando, está no preço bom. Então, quando ele plantou aqui, o link do vídeo vai estar na descrição do nosso vídeo aqui. Quem quiser acessar, acessa lá, mas vou deixar também o link passando aqui ó, na nossa timeline aqui em cima. É só clicar e acessar lá. O dia que a gente plantou aqui, ele usou esterco de galinha, usou um pouco de calcário também que ele tinha me falado. O gasto dele na época que plantou aqui foi de 310 reais, aí a gente coloca aí, 9 mil e 500 vai, menos 300, 9 mil e 200, 51 dias. Teve a mão de obra dele aqui porque alface não é só plantar e deixar, você tem que tirar o mato, tem que fazer a limpa, cuidar, regar. Então, tudo envolve uns outros gastos também que a gente não tem eles pontual, né? Mas, imagina mais ou menos que gasto. Vamos supor, 310 reais e aí você gasta de mão de obra dele aí, cada canteiro 5 reais. Mais, sei lá, 39 canteiros, mas vamos arredondar pra 40 canteiros, porque aí fica mais fácil, 5, 4, 20, 200 reais. Mais 300, 500. Aí você faz a continha do dia de trabalho dele também, porque eu fiz essa conta só pra quem limpa canteiro, que aqui é 5 reais que costuma pagar pra cada canteiro, pra pessoa limpar, mas ele trabalha com a mulher, ele mesmo que limpa. Então, você coloca aí mais ou menos, arredondar pra mil reais de gasto. Porra, ele teve 8 mil reais de lucro nos alfaces dele. Valeu a pena? Ou se valeu a pena? Valeu e valeu muito. Aqui, vale a pena plantar 51 dias, 8 mil reais de lucro no alface crespa. Vamos ver um pouquinho da sobra dele aqui, ó. Ó os alfacinhos. Bonito, oxe, pronto pra consumo. E só o tequinho da roça aqui, hein? Aqui tá os 39 canteiros que a gente plantou. Cuidou, regou e colheu os frutos, ó. Tá bonito a roça dele. Aqui tá a couve-manteiga e pra lá. Tá o quento que a gente plantou. Tem alface lisa, crespa, mimosa e tudo mais. No outro lado da cerca, tá a cebolinha dele. Plantou bastante cebolinha, mas outro dia vamos falar da cebolinha dele, tá bom? Sigam nossas redes sociais, arroba o agronosso, tamo junto. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL